M4 Final de semana elas gostam da cachorrada Já convoquei e a chamei pra revoada Já tô trajado, chave pique de prisão Olha pra mim jogando esse rabetão É revoada, é revoada Vem jogando pra mim com essa cara de safada É revoada, é revoada Vem jogando pra mim com essa cara de safada É revoada, é revoada Vem jogando pra mim com essa cara de safada É revoada, é revoada Vem jogando pra mim com essa cara de safada M4 abusado, então pega a visão Pique de abismo Final de semana elas gostam da cachorrada Já convoquei e a chamei pra revoada Já tô trajado, chave pique de prisão Olha pra mim jogando esse rabetão É revoada, é revoada Vem jogando pra mim com essa cara de safada É revoada, é revoada Vem jogando pra mim com essa cara de safada É revoada, é revoada Vem jogando pra mim com essa cara de safada É revoada, é revoada Vem jogando pra mim com essa cara de safada M4 abusado, então pega a visão M4 Ela é safada, cara de princesa, bruto na favela, chega e perde a linha Quando ela bebe ela fica maluca, jogando a rapida pra cima dos cria Tiro a roupa e jogo no chão, o clima vai esquentar no colchão É o problema que vai começar tudo, depois pego e mudo a posição Vou rebolando gostoso, do jeito que tu adora Se eu tô sem calcinha, enfio a piroca, vou joguei gostoso pedindo tu soca Soca, 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 soca Te pego de jeito, puxão de cabelo, tu tira a calcinha ou te toca a piroca Soca, 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 soca Te pego de jeito, puxão de cabelo, tu tira a calcinha ou te toca a piroca Soca, 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 soca Te pego de jeito, puxão de cabelo, tu tira a calcinha ou te toca a piroca Soca, 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 soca Estourou, mas te pego de jeito, puxão de cabelo, tu tira a calcinha ou te toca a piroca Alô, paredinha, cara de doido, paredinha atrevida e paredão loop loop É o M4 hein, só lança as braba Ela é safada, cara de princesa, bruto na favela, chega, perde a linha Quando ela bebe, ela fica maluca, joga na raqueta pra cima dos cria Tiro a roupa e jogo no chão, o clima vai esquentar no colchão É o por cima que vai começar tudo, depois pego e mudo a posição Vou remulando gostoso, do jeito que tu adora Joga sem calcinha, enfia a piroca, vou de jeito, puxão de cabelo, tu tira a calcinha ou te toca a piroca Soca, 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 soca Te pego de jeito, puxão de cabelo, tu tira a calcinha ou te toca a piroca Soca, 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 soca Te pego de jeito, puxão de cabelo, tu tira a calcinha ou te toca a piroca Soca, 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 soca Te pego de jeito, puxão de cabelo, tu tira a calcinha ou te toca a piroca Qual estilo de mulher você gosta? Toda tatuada com bronze de fitinha Cabelão na bunda, hoje ela vai ser minha Pediu pra botar devagarinho na pepequinha E pra ficar gostoso é cumprir nessa batida Po toque, po toque, toque, po toque no bocetão Po toque, po toque, toque, po toque no bocetão Po toque, po toque, toque, po toque no bocetão Po toque, po toque, toque, po toque, vai, vai Po toque, po toque, toque, po toque no bocetão Po toque, po toque, toque, po toque no bocetão E da bunda, cê deu? Estourou demais M4 abusado, vai respeitando Toda tatuada com bronze de fitinha Cabelão na bunda, hoje ela vai ser minha Pediu pra botar devagarinho na pepequinha E pra ficar gostoso é cumprir nessa batida Po toque, po toque, toque, po toque no bocetão M4 abusado, vai respeitando M4 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 Essa é pra estalada, pra safada e inteligente Que vem jogando com tão loucona Pra levar-lhe o pente Botaria rola, soltei a parada Quer se distrair? Vou te botar de 4 e vou tacar minha mão Você tá de 4, tu vem contra a gente e me bota Você tá de 4, tu vem contra a gente e me bota Bota com régua na minha buceta da capa na cara Eu vou pedir tu solta Ele vai botar, 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 ele vai botar Cabo na C10 E estourou mais um Essa é pra estalada, pra safada e inteligente Essa é pra estalada, pra safada e inteligente Que vem jogando com tão loucona pra levar-lhe o pente Botaria rola, soltei a parada que é sinistra Eu vou te botar de 4 e vou tacar minha mão Vou te botar de 4, tu vem contra a gente e me bota Vou te botar de 4, tu vem contra a gente e me bota Bota com régua na minha buceta da capa na cara Eu vou pedir tu solta Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Piranha! Ele vai botar, 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 ele vai botar Piranha! Alô Big, tá proibido todas as mulheres ficarem paradas no baile, viu porra Depois que ela divulgou detalhe da nossa foto Depois que ela divulgou detalhe da nossa foto Eu vi que todo mundo tá na quebrada agora Nós vai te ficar com fogo pra sentir minha piroca Um baita foda Cada dia pode com a nova M4 abusador Vai respeitando hein Depois que ela divulgou detalhe da nossa foto Depois que ela divulgou detalhe da nossa foto Eu vi que todo mundo tá na quebrada agora Nós vai te ficar com fogo pra sentir minha piroca Um baita foda Cada dia com uma chica nova Um baita foda Cada dia com uma chica nova Um baita foda Cada dia com uma chica nova Um baita foda Cada dia com uma chica nova Um baita foda M4 Passa na quebrada, mexe com a imaginação Toda de marquinha tá chamando minha atenção Ela me seguiu no insta, eu viajei na sua raba Se corro pele gostosa, imagina a pelada Quicando na vara, sentando na vara Se corro pele gostosa, imagina a pelada Quicando na vara, sentando na vara Se corro pele gostosa, imagina a pelada Quicando na vara, sentando na vara Se corro pele gostosa, imagina a pelada Quicando na vara, sentando na vara Se corro pele gostosa, imagina a pelada M4, o abusado, vai respeitando, hein Alô Júnior Sam, tá ligado que é nóis? Passa na quebrada, mexe com a imaginação Toda de marquinha tá chamando minha atenção Ela me seguiu no insta, eu viajei na sua raba Se corro pele gostosa, imagina a pelada Quicando na vara, sentando na vara Se corro pele gostosa, imagina a pelada M4, o abusado, vai respeitando, hein É que a mãezinha cresceu e agora tá de maior Não quero lição de moral, vai sentar na pica Sem dó, o jeito de vagabundo chama a atenção da novinha Só porque ela tá crescendo e ficando evoluída Não parou de dançando o tamanho da tua vida Já que tá grande, vai entrar na vara Sessão de enrolada Sessão de enrolada Sessão de enrolada Já que tá grande, vai entrar na vara Sessão de enrolada Sessão de enrolada Não parou de dançando o tamanho da tua vida Não parou de dançando o tamanho da tua vida Não parou de dançando o tamanho da tua vida Eu sou o M4, mas pode me chamar de puto E o tabu nasceu e estourou mais um É que a mãezinha cresceu e agora tá de maior Não quero lição de moral, vai sentar na pica Sem dó, o jeito de vagabundo chama a atenção da novinha Só porque ela tá crescendo e ficando evoluída Eu sou o M4, mas pode me chamar de dançando o tamanho da tua vida Não parou de dançando o tamanho da tua vida Já que tá grande, vai entrar na vara Sessão de enrolada Sessão de enrolada Já que tá grande, vai entrar na vara Sessão de enrolada Sessão de enrolada Não parou de dançando o tamanho da tua vida Não parou de dançando o tamanho da tua vida Eu sou um M4, mas pode me chamar de puto Um abusado